Oi gente, estamos nos preparando para ir para onde? Para o Rio de Janeiro, mas vocês já sabem disso porque vocês viram o vídeo das preparações para o Rio de Janeiro, onde eu mostro que eu faço certificados a gente foi no brechó, a gente foi aonde mais? Comprar tecido Tecido, então dei várias dicas de lugares para comprar coisas vou deixar aqui nos cards para quem se interessar e ainda não viu esse vídeo neste momento a gente está voltando para São Paulo, porque hoje é segunda e nosso voo é à noite provavelmente a gente deve estar no trânsito, ou chegando em casa neste momento sete horas, não, sete horas a gente vai estar no voo talvez a gente ainda vai estar no Rio de Janeiro, então você que quer participar do workshop do Rio de Janeiro já não dá mais tempo amiga, acabou, não sei quando iremos voltar para ir mas foi um prazer, eu tenho certeza que foi incrível e o próximo vídeo desse canal vai ser já o primeiro vlog da gente no Rio de Janeiro e Diego, nossa Nancy, vai estar lá no workshop Diego é assim, sabe? Ele chega só depois, ele compra a passagem só depois muito star ele é fina, né? Fina é isso então aqui a gente já meio que organizou as coisas para ficar tudo mais rápido e ágil para vocês para não ficar um camera bag muito grande então nós temos duas malinhas que estão aqui na nossa direita porque a gente não pode despachar malas a gente pagou mais barato, porque agora tem essa bobeira mas tudo bem porque dessa vez dá para levar tudo em duas malinhas mesmo e mochila, né? porque a mulher pode levar uma mochila bonitinha que é considerada bolsa então está tudo certo, né? porque as bolsas de mulher hoje são praticamente uma mala não as minhas eu também não gosto, eu gosto de mochila mesmo quando tem que ser grande e bolsinha eu gosto de bem pequenininha então eu vou mostrar para vocês como eu já mostrei no de Brasília que quem quiser ver o camera bag de Brasília também vou deixar nos cards como que é para você se deslocar você é fotógrafo, você é artista, você vai para outro lugar trabalhar é outra cidade, né? e você vai pegar um avião porque quando você vai de carro é um pouco mais fácil dá para você enfiar tudo, né? até tipo comprar as coisas de mais de 100ml e tralala mas no avião tem toda essa chatice que como é bagagem de mão e não dá para despachar você tem que ficar ligado nessas coisas então agora a mala dali já está pronta com as roupas dela com as coisas de banheiro dela e que mais, amiga? só, sapato sapato e só é, roupa não tem muita coisa não tem nada e a minha está vazia para mostrar para vocês eu colocando as coisas aqui dentro é, só isso uma bolsinha pequena que vai ter show é, ali vai assistir o jogo épica eu estou esperando o convite ainda, viu? o épica para me contar então aqui, aquela bolsinha aqui quem já assiste os camera bags já conhece que é uma bolsa de plástico que dá para levar no lugar porque aqui dentro tem as roupas da modelo então a gente colocou tudo aqui dentro porque fica mais prático e se chover, se sujar, não sei o que ele está protegido então aqui tem o vestido medieval a coroa e também vai ter um cinto que está ali nos prepares que enviou a gente comprando os materiais para construir o cinto medieval então a gente se quiser patrocinar nós, tá? alguém que faz roupas medievais a gente aceita para o próximo ensaio parcerias e aí a gente às vezes a gente se vira quando a gente não tem parceria ou grana a gente compra coisas bem baratas para usar que você vai ver só não compra coisas muito assim barateques porque fica feio, né? no ensaio é, dá para economizar e fazer um negócio bonitinho então coloquei tudo aqui dentro inclusive o tule os pedaços de tule a gente comprou 3 metros de tule e coube aqui então está o vestido, o tule e a coroa que aí eu vou colocar peraí, qual que é a parte de baixo? essa aqui, né? então vou colocar o fogo no fundo amiga, a gente não pode esquecer do cinto onde a gente vai colar isso? na testa que o cinto está lá secando aí, o tênis que eu vou levar um tênis para poder usar no workshop porque eu não vou nem sandália nem chinelo, né? vou ter que levar um tênis mesmo vai ter jeito chinelo porque a gente vai ficar num hostel para quem não sabe o que é hostel é um albergue que hoje em dia a gente fala hostel porque albergue é um negócio que parece aqueles negócios aqueles muquifos, né? aqueles vagões de... é, dá uma ideia de... é, estranha mas não lugar esquisito hoje joventude fala hostel então a gente vai ficar no hostel e no hostel divide o banheiro então é sempre bom levar um chinelo para quando você acordar você põe chinelo você vai escovar o dente você vai tomar um banho desse chinelo, gente é imprescindível por favor mesmo que tenha umas grades que eles colocam no box assim, embaixo de chinelo vai de chinelinho vai de chinelo, né? não custa nada de chinelo vou botar aqui no canto porque ele tem que ficar fácil de sair aí aqui temos uma sacolinha com calcinha com meia né? porque é pouco a gente vai ficar há três dias não precisa levar a casa inteira por favor use roupas que... por favor aí eu vou levar aquela sacola maravilhosa da Beacons Closet que a gente sempre leva nos ensaios para levar no dia do ensaio lá porque se a gente levar nossas malinhas de correr e tal chama a atenção a gente está indo para o Rio de Janeiro lá o negócio está tenso menos que a gente chamar a atenção possível melhor então a gente vai levar isso aqui como se fosse uma bolsa de piquenique fora a facilidade também é, tipo vai parecer que a gente está indo fazer um piquenique é, um piquenique vai... não é discreto 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 no câmeras aqui, por favor aí eu vou levar esse tecido que é um tecido bem grande que é para a gente fazer um piquenique mesmo que a gente senta, estende tem a aula sentada primeiro a gente... tem uma aula teórica tem um bate-papo a gente conhece os alunos e tal vocês podem ver nos bastidores do workshop de Brasília a gente fez isso então eu levo essa toalha e a sacolinha lá em Brasília nem deu para a gente levar porque a gente ensaia o fotográfico a gente teve que levar uma mala cheia de roupa para a menina mas como nesse não vai ter só vai ter workshop dá para levar coisas mais legais para o workshop então eu vou colocar aqui embaixo vou tirar o chinelo e botar aqui aí temos uma pasta que está cheia de coisas que eu mostrei para vocês no vídeo anterior a esse de preparação aqui tem os livros da Dark Side que a gente vai sortear entre os alunos os certificados nos envelopes e aqui nessa pasta tem todos os documentos que eles precisam assinar e uma caneta vou colocar mais aqui e aí eu levo nessa pasta para não amassar porque o certificado ele tem um selo um lacre e eu não quero que quede então essa aqui a gente vai pôr por último então aí aqui isso dá para pôr na minha é, também né? amarra lá sim aí a gente vai levar um talco que a gente usa para efeitos especiais que eu vou levar para os alunos eu não sei se isso vai passar no avião mas se não passar tamo ali, né? vamos levar eu estou apostando que vai passar porque eu lembro da regra de 100ml para líquidos então como é um positivo ah, e aí eu tenho que levar essa mala esse aqui é meu cinturão de work não tem como tipo eu também dar aula sem estar com as coisas em mim então na hora eu acabo usando esse cinturãozinho para somar as coisas, né? ou às vezes até o Diego fica com as coisas e tal aqui dentro tem aquela luz LED que é tipo um retângulo pequenininho isso aqui ele pega um pouco de espaço aí eu vou levar um vestidinho um pijaminha aí tem algumas coisas que estão lavando agora que a gente colocou tudo junto lá uma legging de academia mesmo que é para tipo fazer o dia do workshop gente, o workshop não é para ir linda e bela é para você ir para a guerra, entendeu? não sai nenhum, né? é, então tipo vai pronto para vai de tênis, vai de meia vai de calça, por causa de mosquito mesmo que esteja calor não vai de shorts, não vai de bermuda vai bem confortável blusas tipo bem larguinha um sutiã que caso apareça blusa não tem problema ninguém vai ficar inconstrancido porque peito se constrange as pessoas então tipo, leva em coisas assim bem leves e que dê para usar várias vezes tipo leva várias blusinhas e uma calça, uma saia tipo a saia que você está indo a calça que você está indo sei lá então coloquei as roupas aqui aí tem mais algumas roupas a gente vai guardar lá a pasta a gente vai dividir aqui entre as malas e aqui a mochila de câmera que também quem assiste o Camerabag conhece que eu levo as minhas câmeras na mão mesmo que essa mala ela vá junto comigo na mão no avião eu prefiro ficar com essa bolsa porque essa bolsa quando é mochila eles deixam colocar embaixo do banco no seu pé então eu prefiro ficar com ela então aqui dentro eu coloco essas repartições grandes tem essa pequenininha que está no meio e tem várias grandes eu já mostrei em outros Camerabags direitinho como eu monto isso aqui então tá, a minha câmera digital aqui a minha pequenininha de filme aqui e aí depois eu ainda vou colocar mais uma repartição e colocar essa câmera que está gravando a gente então essa câmera ali vai usar para vlogar ali não, né? o Diego vai ter que filmar todo o workshop que nem a gente fez no vlog de Brasília a minha digital vai ficar na minha mão e a de filme ela vai ficar no Boston no sábado a gente vai usar para passear e eu não vou levar as digitais eu vou levar só o filme estamos no passado estamos no futuro não, a gente vai usar porque eles vão ver o vídeo só depois então, eles vão ver depois que a gente usou ah, mas pra eles eles não sabem ainda entendeu? pra eles a gente ainda vai usar né? porque vocês só vão ver o vídeo da gente usando é verdade entendeu? entendi então, a gente só vai usar a do filme porque eu não quero andar com a minha digital pelo Rio e tal por N motivos, né? então eu vou levar essa daqui que essa daqui é baratinho essa aqui é 35 milímetros não tem nada eu nem gastei um centavo tipo, eu ganhei essa câmera então e ela tá toda como fala? com fungo mas eu curto os fungos então eu levo tudo aqui, né? inclusive carteira né? documento aí o carregador de celular também leva o fio aqui porque a gente tá no aeroporto pode carregar e tal não sei o que e não fica tudo dentro da mala entendeu? então é isso resumidamente rapidamente pra não ficar tão chato e longo porque a gente já arrumou tudo a gente já fez os certificados se você quer ver a gente realmente fazendo os certificados indo atrás das roupas e tal é o vídeo anterior a esse né? vou deixar nos cards certinho pra vocês assistirem ou no fim do vídeo se você esperar o fim do vídeo aparece duas opções de vídeo que eu separo pra vocês assistirem depois desse vídeo então é isso, galera muito obrigada beijo tchau de longe tchau